Tá colecionando filme? Então para tudo fica aqui comigo, meu nome é Leal Tomás e este é o canal Cinema No Estojo, mostrando um cenário um pouco diferente, calorzão no Rio de Janeiro, dia 25 de fevereiro de 2024, céuzão azul lindo, tem umas números ali no fundo, mas nada que, nada que preocupe, deixa eu dar um zoom ó, pra mostrar ali ó, aquelas antenas ali, é o Sumaré tá? Onde ficam as antenas de TV digital aberta, e mais aqui pra cá, vai tá o Corcovado, só que não vai dar pra ver porque tem uma árvore enorme, essa daí ó, tapando a visão, mas atrás daquela árvore fica o Corcovado, vou ver se eu consigo mostrar depois, mas enfim, é nesse dia quente pra caramba, mais bonito, que eu vou fazer o primeiro dos dois últimos vídeos, mostrando os últimos filmes que eu comprei em 2023, então deixa eu mudar aqui o cenário, deixa eu entrar aqui na cova do colecionador, tô gordinho, tô meio pelado, olha aí ó, hoje vou mostrar, fã DVD, aqui no Cinema No Estojo, vambora! Ok então pessoas, antes de mais nada, olha aqui ó, dedo botinho de qualidade, aquele checklist de sempre, curta, comenta, compartilha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação, antes de mais nada, quero dizer aos que se inscreveram agora nesses últimos dias, muito obrigado ó, agradeço a vocês, valeu mesmo, nos últimos dias aí o canal teve um número de inscrições um tanto quanto acima do normal aqui pro meu canal e assim, fico muito satisfeito que meu canal tá sendo visualizado, tá sendo, tá sendo, não reconhecido, mas assim, as pessoas estão entrando no meu canal, estão assistindo os vídeos, o vídeo do Van Damme, que eu fiz há pouco tempo mostrando o Digibook do Grande Dragão Branco, desculpa, tá bombando, quer dizer, agradeço a todo mundo aí, isso significa que o conteúdo, apesar de simplesinho, tá agradando, muito obrigado, e hoje, vão ser dois vídeos, aonde eu mostro os últimos dois filmes que eu adquiri em 2023 e que chegaram em 2023, tá, então eu vou considerar esses como filmes de 2023, porque teve uns que eu comprei em 2023, porém com pré-venda, porém com pré-venda marcada pra 2024, né, comprei 23 em pré-venda pra lançamento em 2024, então, esses eu vou contar como filmes de 2024, primeiro, então, desses que eu comprei em 2023 e chegaram em 2023, é esse aqui da FãDVD, da Star Vídeo, da Polêmica Star Vídeo, vou tirar aqui da caixa, pra vocês verem qual é, vambora, e o filme é Trocando as Bolas com Dan Aykroyd e Eddie Murphy, fantástico filme, hein, tá lacradinho ainda, vou tirar aqui do lacre agora, esse filmaço, inédito, em Blu-ray no Brasil, mais um lançamento aí da Polêmica Star Vídeo, tá aqui na luva, ó, tem um verniz aqui no nome do filme e na foto aqui do Dan Aykroyd, acho que eu tô pronunciando correto, não sei, e o Eddie Murphy, olha aí a lombadinha da luva, e aqui o verso da luva, temos uma ilustração, que é basicamente o que acontece no filme, aqui nós temos estojo transparente, ó, bonito, é transparente ou translúcido, acho que é transparente, foto bacana aí, lombada da, do estojo, e aí os dados técnicos, sinopse, comédia aí do John Landis, com dublagem clássica, e áudio original em inglês DTS, HDMA, 5.1, e a dublagem em LPCM, ou seja, sem ruído, sem compressão, 2.0, abri aqui, ó, aí nós temos a bolachinha, bonita, ah, é bem que eu queria uns dólares, sabia? e acho que não preciso nem tirar da, dá pra visualizar a arte interna, o que que é esse filme? São dois milionários, que fazem uma aposta, né, e aí pegam um mendigo, interpretado pelo Eddie Murphy, e pegam um executivo, em ascensão, né, que é o Dan Aykroyd, é isso mesmo, tô pronunciando certo, e aí fazem uma aposta, tiram tudo do Dan Aykroyd, o Dan Aykroyd fica meio que na miséria, e enquanto isso, contratam o Eddie Murphy, e o Eddie Murphy meio que se torna, o, um executivo de sucesso, e aí, a comédia tá, indo, o Dan Aykroyd, tentar descobrir o que que aconteceu, e tentar voltar, a posição que ele estava, então, essa aqui, são, são os cards, então, é o pôster, né, oficial do filme, e temos aí, muito bem impresso, tá, diga-se de passagem, um papel com verniz, olha aí, são cenas do filme, essa aqui é a Jamie Lee Curtis, que faz um papel, no filme também, muito, muito, muito legal, ela acaba meio que se tornando, o par romântico do, do Dan, e esse aqui é, outro pôster, o nome original do filme é, Trading Places, algo como, trocando de lugares, e a gente tem também, é, não tem mais nada não, então, agora, vamos ver um pouquinho, de como é que está, a imagem, e o som dublado de, trocando as bolas, vambora, bom, vocês estão assistindo aí, esse é o menu, do filme, né, em primeiro plano aí, o nome do filme, com as opções, e no fundo, cenas do filme, toca também uma música, mas eu tirei, para não dar problema com o YouTube, né, as opções são essas, iniciar o filme, que é só clicar, e iniciar, seleção de cenas, que é aquilo de sempre, você escolhe, um capítulo específico, para começar, o filme, ou continuar, se você tiver parado, nas configurações, você escolhe, o áudio, e a legenda, só tem duas opções, que é o áudio original, com DTS HD MA 5.1, ou o inglês, ou português, perdão, em 2.0 estéreo, sem compressão, deixa eu, colocar logo aqui, na opção, dublada, e legendas, em português, ou sem legendas, vou deixar as legendas, para vocês assistirem também, as legendas, tá, e, o conteúdo extra, vários conteúdos, depois, vou colocar no rodapé, quanto tempo dura, cada extra, tá, então, vamos assistir, um pouquinho, de como é que está, trocando as bolas, vambora, vambora, criança, como é que é, o que é que você está fazendo, quando tiver um homem sem perna, nunca vai querer outro, hein, eu sei o que está pensando, você viu, porco e béss, a gente pode fazer aquilo, eu e você, cretina, então pessoal, esse aí, foi só um pouquinho, de trocando as bolas, com, Ed Murphy, e Dan Aykroyd, deixa eu pegar aqui, filmaço, filmaço do John Landis, e olha, recomendo a você, que depois de assistir, esse filme, assista, também do John Landis, um, é, um príncipe em Nova York, que também é com o, Ed Murphy, assiste, porque tem uma cena no filme, que, nesse, no filme, um príncipe em Nova York, que remete, a trocando as bolas, tá, quem já viu, já sabe do que eu estou falando, se esqueceu, assiste de novo, assiste esse aqui, e depois assiste, um príncipe em Nova York, tem uma ceninha lá, que se vocês verem, vocês vão saber do que eu estou falando, é muito engraçado, é como se fosse, uma continuação espiritual, de, trocando as bolas, combinado galera, então, a gente fica por aqui, a gente se vê, no próximo vídeo, e no próximo vídeo, vou até pegar aqui ó, próximo vídeo, é, deixa eu ver se consigo pegar, aqui com a mão, peguei, próximo vídeo, é, iMusic amigo, mais uma comprinha, que eu fiz na iMusic, é segunda, será que dessa vez, deu bom, ou deu ruim, na primeira deu ruim, mas não foi culpa da iMusic, foi culpa minha, né, culpa minha, e culpa também, é, de quem, de quem colocou a informação, de que tinha, dublagem em português, e não tinha, né, confiei na verdade, na informação lá, da, do site, blu-ray.com, né, me ferrei, e dessa vez, será que eu vou me ferrar também? Confere no próximo vídeo, valeu, falou, fui, tchau, 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 tchau.